O retorno das aulas presenciais da rede pública municipal vem sendo planejado com medidas pedagógicas e sanitárias para garantir a segurança de quem trabalha nas escolas e dos mais de 86 mil alunos. Um grande desafio para a gestão pública, já que muitas escolas apresentam problemas estruturais que dificultam ainda mais esse processo de adaptação para as aulas presenciais. Nós aqui da Secretaria e da Prefeitura não paramos um momento de continuar fazendo a reforma das escolas. Tanto é que se nós voltássemos hoje nós teríamos aproximadamente 10 e 12 escolas inteiramente restauradas para entregar à comunidade escolar de São Luís. Além disso, nós tomamos a providência de fazer um planejamento aqui para verificar todas as condições hidrossanitárias das escolas, que é um planejamento à parte, porque se não der tempo de restaurar todas, até a hora que tiver que voltar para a sala de aula, nós teremos todas as intervenções necessárias nessa parte de água e esgoto. Ainda de acordo com o secretário, o retorno vai ser constantemente avaliado para que sejam feitas possíveis mudanças. Os alunos também terão acesso ao ensino híbrido, que oferece aulas presenciais e remotas. A CEMED está fazendo parcerias com TVs públicas, a exemplo da TV da Universidade Federal do Maranhão, para que sejam feitas transmissões de teleaulas para estudantes do ensino fundamental e também da educação de jovens e adultos. Para tanto, os professores vão passar por um processo de formação para a realização de aulas nesse formato. Por determinação superior, nós vamos fazer parcerias com os órgãos públicos, aqueles que têm canal de televisão. Por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa aplicada aos pais, aos professores, do ponto de vista de querer saber qual a melhor tecnologia para poder fazer chegar as aulas a todos. As diretrizes adotadas pela CEMED estão sendo submetidas à consulta pública até o dia 10 deste mês e podem ser acessadas por meio da internet por qualquer pessoa. Nós elaboramos diretrizes, essas diretrizes vão ser o fundamento básico da estruturação de uma norma, uma portaria, mas, entretanto, elas estão submetidas realmente, como você falou, à consulta, consulta pública. Nós emitemos ao Conselho Municipal de Educação, a assessoria técnica do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, submetemos ao Ministério Público Estadual, ao Sindicato dos Professores e colocamos, além disso, no portal da transparência da Prefeitura. Então, todos podem ter acesso e dar suas contribuições.